e hoje eu tô aqui com uma receita que tá fazendo sucesso no canal tá gente que é o feijão caipira tá aquele tradicional receita mineira que vem das antigas né então é esse que nós vamos fazer agora a nossa receita eu tenho separado aqui 6 litros de leite daqueles da roça tá e mais praticamente 2 litros de leite também da roça para fazer a lavagem do nosso queijo no caso é uma lavagem econômica tá gente mas muita gente por aí usa bem mais que esse tanto aí mas como a gente sabe que não pode desperdiçar né então vamos tentar lavar só com esse tanto aí então leite ele já tá coalhado coalhou naturalmente tá gente aqui eu já retirei toda a gordura que fica em cima da coalhada para poder fritar o requeijão depois a quatro dias atrás aqui dentro fechadinho no cantinho reservado esqueci você forçar o coalho ele não vai dar o ponto na hora de fazer o seu requeijão tá bom só passo para vocês entenderem você vai pegar esse coalho que tá aqui dentro ó ele vai dar uma mexidinha nele como vocês estão vendo aqui ó dei uma mexida quebrar o coalho aí nós vamos colocar em uma panela para que esse coalho aqueça e se desprenda tá vendo coloquei aqui vou levar o fogo para aquecer que tá aqui na panela agora para aquecer apenas para aquecer tá não pode deixar ferver porque se ferver tá utilizando a tudo isso aqui gente ó em todo o leite todo o soro que tiver depois aqui para aquecer o mesmo nós vai fazer com esse outro que tá aqui ó dá uma mexidinha para quebrar e vamos colocar aqui eu tô com um escorredor de macarrão tá já tá aquecido então nós vamos pegar essa esse líquido aqui ó escorrer no escorredor de macarrão tá bom e depois nós vamos fazer vamos pegar outro que já tá pronto colocar aqui também nós vamos pegar e fazer esse movimento ó se você não quiser usar isso aqui se achar que pode tá desperdiçando você pode tá usando um pano bem fininho tecido bem fininho só que eu particularmente eu gosto de fazer assim que eu acho que é mais rápido mas caso mas a receita tradicional mesmo ela é ela esse processo aqui é feito no tecido tá gente mas é a diferença que você consegue capturar todos os gominhos do leite e aqui pela peneirinha né macarrão escorredor de macarrão então você não consegue capturar tudo né sempre acaba passando um pouco pelos buraquinhos então você vai fazendo esse processo aqui para diminuir e aí eu vou vou pegando esse soro que tá aqui gente esse soro aqui você pode usar na alimentação dos animais tá vamos pôr o soro em outra vasilha para desocupar aqui aqui não pode ferver quando você tiver somente aquecer tá aqueceu deu para você sentir a temperatura na mão entendeu sem queimar então tá ótimo tem para aproveitar tudo desse leite faz esse tipo de serviço aqui então com o auxílio de uma um trenzinho qualquer você vai fazendo isso ó entendeu não põe muito para não pesar você vai fazendo esse molejozinho aqui ó quando nós vamos fazer bom gente esse serviço aqui a gente vai precisar fazer com todo o leite tá um pouco de leite tá leite fresco né puro um pouco vou levar para aquecer esse leite aí ele já tá aquecido ó temperatura de mamadeira de bebê você sentiu aqui a temperatura de mamadeira de bebê tá ótimo agora nós vamos pegar aqui essa massa e colocar aqui dentro vamos colocar aqui dentro ó baixar o fogo e vamos dar uma mexidinha dessa vez todo mundo vai fazer esse requeijão hein o vídeo que eu coloquei lá no canal já tem mais de 20 mil visualizações e teve uma pessoa que criticou o vídeo falou que eu não expliquei passo a passo entendeu então não tem jeito vocês estão vendo ó que o soro tá todinho se soltando ó então já tá na hora da gente desligar aqui que não pode deixar ferver nem aquecer demais ó o que nós vamos fazer agora escorrer esse soro escorrer ela vocês vai ver que vai soltar ainda mais soro ela vai escorrer ó cada vez mais ser tanto leite porque senão você gasta muito eu tô fazendo aqui um jeito mais econômico tá vamos levar esse leite no fogo novamente a gente vai fazendo assim ó vou tentar tirar o soro vai mexendo com ele pra lá e pra cá segunda vez tá essa massa colocar aqui dentro e fazer o que agora mexer mexer nós vamos repetir esse processo até esse leite não virar mais soro até ele sair todo branquinho enquanto ele estiver saindo em forma de soro é sinal que a massa ainda tem bastante soro que precisa retirar olha aqui ela já tá pegando uma outra forma tá vendo ela tá ficando mais consistente o processo aqui é lavar a massa com leite ó o soro aí ó tá vendo o leite já mudou a cor já não tá mais na cor de leite tá vendo tá na cor de soro e a massa vai dando uma precozida cada vez que a gente vai fazendo isso né agora nós vamos escorrer novamente agora eu vou colocar outra vez leite tá mais um pouquinho de leite aproveitando que a panela já tá quente não precisa ser muito leite porque ele vai só se transformando em soro e vamos deixar pra aquecer aqui ó o leite já tá aquecido agora nós vamos colocar a massa outra vez e aqui nós vamos mexer novamente vamos repetir tudo outra vez tá gente ó vamos ter que quebrando ela assim ó a cor do leite ó ainda tá saindo bastante soro dessa massa vamos colocar novamente a massa aqui dentro essa já é a quarta vez que a gente tá lavando ó vamos observar aqui ó eu acredito que não vai ter mais tanto soro assim senão a massa fica totalmente pré-cozida ó se ficar assim unidas venceremos o leite tá limpinho agora ó tá vendo não tem mais soro então essa é a última lavada bom gente aqui tá a gordura gordura do leite que eu tirei assim por cima antes de quebrar o coalho tá antes de tirar o coalho para aquecer eu separei essa gordura aqui ó entendeu aí eu já coloquei aqui para secar com o descuido meu mas é tudo muito simples basta você pegar uma colher e tirando assim ó aí que você põe para secar que o soro evapora e ela fica desse jeito que vocês estão vendo aqui amarelinha entendeu aí vocês vão chegar aqui nessa hora e acertar o sal vocês vão ver mais ou menos o tanto que tem lá de massa e colocar o sal aí deixa o fogo bem baixinho para não queimar ó agora nós vamos pegar a massa e colocar aqui para fritar aqui vocês vão quebrando ela olha olha como é que vocês estão quebrando ela olha eu coloquei aqui nessa frigideira porque é rasinha para poder vocês acompanhar certinho essa transformação ó mas só que depois vai ficar ruim para raspar né não gosto de raspar o panela olha aqui gente vocês vão ver que coisa linda que vai ficar esse requeijão aqui se você quiser ele um pouco mais escurinho basta deixar a gordura do leite mais um pouco no fogo né se você quiser ele mais clarinho basta deixar menos tempo e fazendo assim ó aqui só que não rende né vocês vêem que aquele tanto de leite rendeu só esse tanto aqui olha aqui gente que coisa linda que tá ficando tá vendo que ele vai se transformando em um mingau ó olha aqui ainda não tá no ponto ele tem que subir assim ó aí eu queria falar para vocês caso de vocês fique muito muito grosso na hora do aquecimento lá do leite aí vocês podem estar fazendo isso aqui você pode estar acrescentando um pouquinho só de leite mas muito pouco mesmo tá se você pôr muito vai desandar tudo com certeza olha aqui quando ela começa a subir desse jeito você pode estar acrescentando um pouquinho só de leite aqui ó vocês estão vendo quando começa a fazer assim ó já tá no ponto de retirar fica lisinha a massa ó é como um mingau ó vocês estão vendo ele sai inteirinho da panela ó olha aqui e volta olha aqui gente então ele já está na hora de retirar aqui do fogo isso aqui é uma delícia olha aqui quente pegando fogo tá vendo aqui o ponto dele muito bom e aqui um potezinho de plástico ó dei uma untadinha nele e agora eu vou vir com esse com essa massa que tá aqui ó aí eu vou vir com essa massa aqui ó colocar aqui dentro tá aqui arrumadinha nela ó só deixar esfriar mas tem muita gente que gosta de comer ele assim e aí tem muita gente que gosta de comer música e aí e aí e aí e aí o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou deixa seu joinha seu like seu gostei ele é muito importante aqui para recomendação do canal Deixa um comentário aqui embaixo Se você gostou dessa receita Se você ama queijo Principalmente tradicional Esse aqui é o requeijão mineiro De corte, pra quem não conhece E é simplesmente Uma perdição Na nossa vida, é uma tentação Quem não conhece Experimente fazer na sua casa Que você vai adorar, tá bom? Um grande beijo Fique com Deus e até o próximo vídeo